Crossplay Supported... Puta que pariu! Caralho! Finalmente, véio! Não creio, mano! Pera aí. Monster Hunter Wilds vai estar disponível para Playstation 5, Xbox e Steam. Alguns conteúdos exclusivos, incluindo online, vai requerir a Playstation Plus. Ok. O Game Pass Core ou Ultimate Membership para a versão Xbox. Tá, você vai precisar de internet. Beleza. Capcom ID não é necessário para jogar o jogo ou para acessar o conteúdo exclusivo. Crossplay. Ahn... Nossa, cara! Vai poder jogar com qualquer jogador, véio! De qualquer plataforma, mano! E você pode desabilitar isso dentro do jogo. Ah, viu? Os jogadores agora podem se tornar amigos com jogadores de... Porra! Finalmente, mano! Nossa, véio! Finalmente! Cross Save! Ah, não! Não tem, véio! Calma, véio! Não tem, véio! Vai ser gerenciado por cada plataforma. Por essa razão não vai ser possível compartilhar o save em diferentes plataformas. Pots, cara! Podiam ter feito o Cross Save, cara! Seria perfeito! Mas, assim, o Cross Play já ajuda muito, né? Você pode jogar na sua plataforma que você tiver preferência. Joga com seus amigos em qualquer plataforma. já vai ser, assim, um ganho gigantesco, né? O Cross Save seria legal por quê? Porque pode acontecer de, no meio do caminho, você fez um upgrade no seu PC e agora você quer jogar mais no PC, né? Ou você decidiu que não quer mais uma plataforma específica e vai vender ela e vai comprar outra. Você não tem que recomeçar do zero, entende? Então, o Cross Save serviria pra isso. Você jogou, sei lá, 800 horas naquela plataforma e quer ir pra outra agora, leva o Cross Save, sacou? É uma pena que não tem o Cross Save. Ele era importante demais também pra esse jogo. Mas o Cross Play, cara, já vai ser algo que a gente queria muito, sabe? Vai ser, assim, maravilhoso pra franquia. Pra franquia, pra comunidade como um todo. Não sei se eles podem trazer Cross Save no futuro. Seria legal se no futuro rolasse um update e pudesse rolar esse Cross Save no início. Não vai ter, né? Mas, cara, fico muito, muito feliz com essa novidade, cara. Que bom, meus amigos. Que bom, cara. Que bom. Isso aqui, nossa, vai ser fantástico pro jogo. Não, e o fato de não ter o Capcom ID, eu achei legal, cara, eu achei que eles iriam forçar você criar um Capcom ID pra ter o Cross Play, cara, e não foi necessário. Por que o Cross Save seria tão importante, caras? Porque a gente tá num período que tá começando a ter muitas plataformas portáteis. Tem o Steam Deck, o Legion Go, tem rumores de que a Microsoft vai apresentar o novo portátil dela no evento dela domingo agora. Tem o Nintendo Switch 2 que vai vir aí, né? Onde que vem? Pode ser aquele Rod Wilds também. Não sabemos, os rumores dizem que sim. Tem rumores de que a Sony vai fazer um portátil. Então, é muita plataforma. Tem o Playstation 5, tem os consoles Xbox, tem o PC. E o gamer, hoje, cara, às vezes ele pode ter, por exemplo, um PC e ele pode ter um portátil de alguma marca. Mas ele quer jogar aquele jogo onde quer que ele... Onde que ele puder, saca? Então, o cross-save serve para dar essa liberdade do cara de jogar onde ele quiser. Seria muito bom nesse momento que a gente está tendo tantos portáteis, PCs portáteis, você ter o cross-save. Quem sabe no futuro não venha. Mas eu acho que o principal que a gente queria tanto, que era o sonho da comunidade Monster Hunter, é ter o cross-play. Então, se está tendo aqui, eu acho que vai virar um padrão para a franquia, para os jogos futuros. Mas a partir do Wilds, eu acho que vai ser padrão, né? E eu acho que agora o próximo passo é esse, cara. A evolução natural é com o tempo o cross-save chegar. A gente já vai ter o cross-play, acho que para os futuros jogos pode ser que a gente já tenha o cross-play e o cross-save. . Legenda Adriana Zanotto